Salve os irmãos com a paz do Senhor, motivo de alegria né irmãos, estamos aqui mais um dia adorando e bem dizendo o nome daquele que é digno de honra, glória, majestade e louvor, se o Senhor te trouxe até aqui esta noite não foi em vão, acredite que Ele vai falar com você, acredite que Ele tem algo ao seu coração nesta noite, basta você dar vazão ao Espírito Santo, porque Ele já se faz presente, aleluias, irmãos vou estar deixando uma palavra que se encontra em Lucas, aleluias, capítulo 8 do versículo 40, são alguns versículos que vai dizer assim e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga e prostrando-se aos pés de Jesus rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única que quase a 12 anos estava morte e indo ele apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus recursos, por nenhum pudera ser curado chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o seu fluxo de sangue é disse Jesus, quem me tocou e negando todos disse, quem estavam com ele mestre, a multidão te aperta muitos são o que te oprime e ele diz, quem é que me tocou e ele disse Jesus, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude, aleluias, uma palavra irmãos muito conhecida da igreja, qual vai dizer que uma mulher padecia de um fluxo de sangue há 12 anos e aqui eu começo a entender irmãos, diante dessa palavra que essa mulher ela estava doente que nós estamos aqui e podemos estar com algum problema, alguma dificuldade mas mediante a essa palavra eu já quero dizer para você, você está com problema, dificuldade passando por alguma luta, mas você está vivo, você está vivo, adore e exalte o nome do Senhor porque irmãos podemos ter qualquer coisa, mas se nós tivermos um Jesus que está disposto a nos receber quando nós tocarmos nele porque vai dizer a palavra que ela tocou em Jesus e dele saiu virtude eu e você como estamos aqui nesta noite para tocar nele, o que vai sair de Jesus? aleluias, quando você levantar suas mãos e der o seu louvor oh Espírito Santo, porque vai dizer que essa mulher já não tinha mais esperança essa mulher já não tinha mais perspectiva de vida mas quando Jesus chega, aleluias, tudo muda, tudo se transforma Jesus chegou nesta noite para mudar tua casa Jesus chegou nesta noite para mudar tua vida este cenário que para você é impossível para ele não é oh aleluias meu Deus, tu és fiel Jesus essa mulher sofria, não havia mais nada o dinheiro acabou, se acabou tudo mas havia Jesus no caminho porque vai dizer a palavra que Jesus estava andando sobre a multidão e Jairo pede, se prostra a ele e diz Jesus, a minha filha está enferma está morta, eu preciso de você lá Jesus mas irmãos, entendam uma coisa Jairo era um príncipe da sinagoga e essa mulher era apenas uma mulher mas não importa quem você é não importa a ordem Jairo chegou primeiro, mas aquela mulher tinha fé aquela mulher tocou diferente toque diferente em Jesus nesta noite porque o seu milagre, assim como aquela mulher não espere o milagre chegar em você vá atrás dele porque o milagre já está pronto o dono do milagre já tem preparado basta eu e você assim como essa mulher como o Senhor falou no meu coração sabe porquê? quantos de nós hoje o inimigo não tentou nos matar? quantos não queriam que nós já chegaste a este lugar? porque eles sabem o que Deus vai fazer no nosso meio porque eles sabem o que o Senhor já tem feito no nosso meio porque irmãos, quando Jesus chega ah, se você aceitar se você acreditar que quando Ele chega Ele muda a sua vida no piscar de olhos porque aquela mulher não tinha nada mas quando Jesus encontrou ela voltou o sonho voltou tudo a esperança é assim que Jesus faz na sua vida oh, aleluias entregue a Ele toque nele porque Ele se faz presente e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Deus